Agora indo pra o Vietnã, temos ali atualizações da nova série do ator Bavi, é o homem mais trabalhador do Vietnã, né, eu já ia falar Tailândia, do Vietnã, tá de volta na sua mais nova produção e olhe, é uma produção que vai fazer muita gente chorar, viu? Então vem comigo pra saber um pouquinho mais sobre essa produção e também ver imagens do Bavi e do elenco dessa produção. A guardada série BL Vietnã, tá ali, né, revelando atualizações uma atrás da outra, agora, né, ela divulgou imagens promocionais, pôsteres promocionais e esse BL tem a sua estreia marcada pra o dia 28 de setembro. Se você quer conhecer outras produções que irão estrear ainda nesse mês de setembro, é só você entrar no nosso canal e ver lá que tem um vídeo específico dos lançamentos de BLs pra o mês de setembro. É só você ir lá na playlist ou procurar ali os lançamentos de BLs pra o mês de setembro. Seguindo aqui com a nossa notícia, o drama, ele vai ali, né, mostrar um romance e, além disso, vai trazer ali à tona o sofrimento de um grupo de adolescentes que vão enfrentar torturas e preconceitos devido à sua orientação sexual. Essa produção promete aí trazer muito drama, muito chororô no dia 28 de setembro. Então, marca aí na sua agenda, pra quem não tava sabendo, vai tá disponível no canal oficial da produtora, que é a O2, né, e não sabemos se terá legendas em português, mas provavelmente vai ter legendas automáticas que você vai poder passar do inglês pra o português. Vamos esperar aí por mais novidades dessa nova produção. Você gostou dessa notícia? Bavi, mais uma vez, o homem mais trabalhador do Vietnã, né? Eu até falo que ele vai ser o ministro do trabalho lá do Vietnã, porque o cara trabalha, viu? É uma série atrás da outra. Se você já acompanhou alguma produção do Bavi, comenta aqui. Se você não conhece esse ator, deixa aqui também o seu comentário, né, falando que você não conhece nada sobre ele, que eu posso recomendar pra você algumas produções que ele já atuou. Se você gostou dessa notícia, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, e se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. E aí Obrigado.